Oi! Oi! Eu sou a Thalita. Eu sou a Andréia. Estamos aqui no canal Monitorando da Universidade Federal Fluminense. A ideia desse canal é a gente ajudar os estudantes de política e organização da educação brasileira. A ideia desse canal foi da Thalita. E para ajudar os alunos da Andréia, porque eu sou monitora da Andréia, que é a professora daqui. E estamos com o intuito de ajudar em questões de estudo, em questões temáticas da política e da organização da nossa educação brasileira, que vai contribuir com você. Então, até lá! Fiquem ligados! Tchau!